Debaixo de um sol como esse, só mesmo caindo na água. A população aproveitou o calor e lotou as piscinas públicas de São José dos Campos neste sábado. Há 20 anos, a administração realiza o projeto Verão. Nós usamos as piscinas da Secretaria de Esportes que durante a semana são usadas com aulas de natação e aos finais de semana nós abrimos a comunidade. Só nesta piscina, no bairro da Vila Maria, são esperadas 300 pessoas por dia. E para atender o público, a prefeitura promove ainda atividades. Nós aproveitamos o período da manhã, onde o número de participantes é menor, para fazer uma aula aberta de aeróbica, atividades recreativas dirigidas. No período da tarde, a piscina é liberada para a pessoa nadar sem nenhuma preocupação. Ao todo, são 12 piscinas, espalhadas por 10 bairros na cidade. E além de proporcionar lazer para as famílias, o projeto também contribui para diminuir o número de afogamentos em lagos e rios durante o verão. Cada piscina conta com a presença de salva-vidas, que além de vigiar, também orientam os banhistas. A gente trabalha com crianças menores de 7 anos, dando apoio, dando o flutuador, a boinha, né? E orientando as crianças para não correr, não pular, e as demais orientações para prevenir o acidente, né? Renato trouxe a família para se refrescar. Para eles, uma piscina como essa no bairro é como se estivesse no quintal de casa. Tem oportunidade de ter uma piscina dessa aqui, pertinho de casa, mas está praticando a natação aí. E como eu te disse, a minha filha faz aula de natação quarta e sexta, é uma coisa maravilhosa, cara. A gente não pode estar perdendo essa oportunidade, né?